Olá, estou aqui para convidá-los e convidá-las a conhecer o livro Antigas Sociedades da África Negra, de minha autoria, que acaba de ser publicado pela Editora Contexto. É o resultado de mais de seis anos de pesquisa acadêmica especializada, com base em bibliografia internacional, que trata de aspectos da organização social, política, das formas de representação cultural dos povos de língua mandinga e de língua songai, que habitaram a região da Bacia do Níger, na atual África Ocidental, entre os séculos XII e os séculos XVII da Era Cristã. Trata-se de um livro que pretende oferecer uma contribuição para os estudos africanos no Brasil, mas também uma contribuição didático-pedagógica para o enfoque da história africana a partir de perspectivas descolonizadas, não eurocentradas. Já não se trata mais de afirmar que a África tem uma história, mas de saber qual história, por que meios os seus povos, as suas sociedades, produziram as condições para a sua própria existência. Fica aqui então o convite a todas e a todos para conhecerem antigas sociedades da África nele. Obrigado. 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 Obrigado.